Sinto que você está perdida e não quer sair da minha vida Então fica, há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer, mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda a quem não tem Eu te juro, meu bem, eu não tenho ninguém Só tenho você, só tenho você Tu sabes bem porquê, porque amo você Só tenho você, só tenho você Tu sabes bem porquê, porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Sinto que você está perdida e não quer sair da minha vida Então fica, há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver, nossa felicidade incomoda a quem não tem Eu te juro, meu bem, eu não tenho ninguém Só tenho você, só tenho você Tu sabes bem porquê, porque amo você Só tenho você, só tenho você Só tenho você, só tenho você Tu sabes bem porquê, porque amo você Só tenho você, só tenho você Só tenho você, só tenho você Tu sabes bem porquê, porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Se acreditar não é só você E aí E aí